Olá pessoal, olha só, esse aqui é um jogo de panelinhas feito com latinhas e pinta com a tinta na cor que a pessoa quiser. Eu vou apresentar para vocês aqui agora o jogo completo, são 11 peças, olha só, vamos começar por aqui, esse é o caldeirão, caldeirão, a tampinha, esse é o caldeirão, está vendo? Olha só como é que fica bonito, caldeirão, essa é a cuscoiseira, para quem tem muita gente que não conhece, essa aqui é a panela de fazer o cuscuz, a cuscoiseira, a tampinha e a cuscoiseira ela tem esse ralinho, esse ralinho vai aqui dentro. Essa é a cuscoiseira, essa é a pipoqueira, essa aqui é a pipoqueira, aqui tem a pecinha que roda aqui da pipoqueira, pecinha que roda, aqui por dentro dela, está vendo? Essa é a pipoqueira, essa aqui é a pipoqueira, essa aqui é o torrador de café, não sei se vocês conhecem, mas esse é o tradicional torrador de café, certo? Agora, essa aqui é a frigideira, a frigideirinha, também, a tampinha, essa é a frigideira, essa aqui é a panela de arroz, a panela de arroz, a panela de arroz é feita assim, diferente, a tampinha, a panela de arroz é essa aqui. Essa é a panela de pressão, ó, panela de pressão, ó, ela abre também aqui, ó, panelinha de pressão, ok? Puxou aqui, ó, tampa direitinho, ó, engatou, pronto, ó, panela de pressão, ó, essa é a panela de pressão, certo? Ó o bule, esse é o bule, ok? Ó, bico do bule, cabinha, aí ó, tampinha, esse é o bule. Essa aqui é a panela de feijão, panela de feijão é essa, ó, também, ó, tampinha, bem feitinha, acabadinha, tá vendo? A daqui é a frigideira, é a frigideira, não, essa aqui é a chaleira, ó, a chaleira tem a alça, o bico, igual do bule, porém tem a alça e a tampinha do mesmo jeito. E essa aqui é a outra modelo de frigideira, ó, esse aqui é outro modelo de frigideira, tá vendo? Ó, é outro modelo, a tampa é diferente, é a frigideira, ó, aí ó, certo? Então esse é o joguinho, é a panela de arroz, panela de pressão, bule, a panela de feijão, a chaleira, frigideira, a outra frigideira, a panela... E aí, a panela de pipoqueira, o torrador de café, a cuscoizeira e o caldeirão, certo? Esse aí é o jogo, se a pessoa quiser aí, ó, a gente faz por encomenda, na cor que a pessoa quiser, entendeu? E esse é o jogo completo, beleza?